Emozão, imagina, barulho de choro e a gente de conchinha Não vou mais ver nada que você não queira, com essa carinha você tá querendo Tô ligado, você é daquelas que gostam Tô ligado, 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 tô ligado Olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho, olha o barulhinho Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado